E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Valder do canal GodotBR. Bem, eu tinha feito aqui o meu personagem mudar a direção da arma quando ele ataca, só que pro meu desespero eu não tinha ativado o áudio do vídeo, então parece que eu vou ter que fazer tudo de novo pra que vocês possam acompanhar o desenvolvimento do meu jogo de RPG, né? Então, vamos lá, né? Primeiro aqui eu vou deletar esses nodes aqui. E aqui no script eu vou deletar o que eu fiz relativo a esses nodes, né? Vou deixar só o comentário pra não ter que fazer o comentário de novo. Ai, só tristeza, vamos lá, né? Apaguei. Antes de começar essa batalha, só de eu ter que fazer esse retrabalho por causa de vocês, eu gostaria de pedir aqui pra você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, porque isso é muito importante e vai me ajudar a crescer e a poder continuar desenvolvendo trabalhos como esse. Beleza, então, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou precisar aqui é, na mão direita do personagem, que vai ficar as armas dele, né? Vão ficar as armas dele na mão direita, eu vou colocar aqui dois nodes filhos. Vai ser nodes do tipo 2D. Vou chamar ele aqui de arma direita. Aí eu vou dar um CTRL D aqui e vou chamar ele de arma esquerda. Beleza, agora o que eu fiz isso? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um sprite e vou dar o nome da arma que eu vou colocar, né? Vou chamar aqui katana, que é a primeira arma que eu vou colocar, né? Vou dar um... não vou dar o CTRL D ainda não. Vou jogar aqui a katana, mó cara de pau. E já tá aqui a katana do nosso personagem, do nosso herói. Vou deixar ele aqui na mãozinha dele. Vou colocar o Z-1 nessa katana. Quanto menos coisa tiver pra poder fazer da próxima, melhor, né? Então eu não vou dar o CTRL D ainda não. E eu vou abrir o offset aqui também. Por que não? Eu vou dar aqui um CTRL D. Vou jogar a katana aqui pras armas. Da mão esquerda. Vou tirar esse 2 aqui. E... Eu vou abrir o offset. Eu vou ativar o flip-H. Beleza? Por enquanto eu vou dar uma fechadinha aqui nessa katana. E agora vamos fazer aqui... A... Programação do script pra... Ela trocar pro lado certo. Por que? Trocar pro lado certo a katana. Vou dar aqui o play e mostrar pra vocês o que tá acontecendo nesse exato momento. Agora, enquanto eu ainda não fiz isso. Vou meter aqui a tela pra ficar mais visível ainda. Vou bater com essa katana. Tá do lado certo, né? Agora já tá do lado errado. Ó, dá pra ver aqui. Tá visível. Eu acho que isso fica até feio, né? Aqui também tá batendo errado. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos corrigir isso via script. E aqui eu tô colocando várias armas. Também. Por que? Porque ele vai usar mais uma arma da katana. Eu já fiz aqui o desenho da minha espada de madeira. Do meu machado de madeira. Então ele vai trocar de armas. Eventualmente. Ao longo do nosso jogo de RPG. Eu tô pensando muito sobre o inventário agora, né? Mas vamos lá. Vamos nos concentrar primeiro em fazer as armas, né? Porque não faz sentido eu fazer o inventário. Essa arma não já vai pegar na mão dele na hora que ele for pegar a arma, né? Então vamos lá. Eu vou colocar um if direcão x igual ou igual a 1. Quando a direção x for igual a 1, quer dizer que ela está virada para a direita. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o node da arma direita. Chamando. Vou escrever arma direita. Aqui já vai aparecendo aqui. Direita, ó. Já tá aqui, ó. Arma direita. Até com o caminho todo prontinho. Olha que maravilha, né? Ponto. Show. Aqui eu vou colocar a mesma coisa, né? Só que a arma esquerda, arma esquerda, ponto, hide. Então eu vou esconder da esquerda e vou mostrar da direita quando eu estiver andando para a direita. Então até aí tudo bem? Eu só vou copiar aqui agora e vou fazer o contrário quando eu estiver andando para a esquerda. Opa! Aqui vai ser menos 1, que significa esquerda. Eu já deixei nos comentários do meu script lá em cima, onde eu coloquei direção. Aqui vai ser o contrário. Então aqui vai ser hide em cima. Show embaixo. Agora falta quando eu estiver andando para baixo, né? Então vamos colocar aqui. Quando o meu personagem estiver andando para baixo. if direcão y igual ou igual a 1 and direcão x igual ou igual a 0, o que vai ocorrer aqui com a katana, né? Ela vai bater para baixo, então a katana eu quero que ela esteja com a queirinha dela para cá, né? Então ela vai estar aqui para a esquerda. Então só vou copiar aqui mesmo. Já está tudo lindo aqui. Já está do jeito que era para funcionar essas gramas. Vou copiar aqui de novo. Aqui é mais fácil ainda. Só tem que mudar aqui para menos 1. O resto está tudo já está no jeito. Vamos dar o play aqui agora. Já está com a katana. Sumiu a katana quando ele vai para a esquerda. Será que eu esqueci alguma coisa aqui? Arma esquerda. Ponto show. Ah, porque a katana aqui está de olho fechado, né? Então beleza. Vamos lá, dar o play aqui. E agora ele está com a arma corretamente colocada, batendo na direção certa. Mas aí você vai falar, nossa, mas a katana é muito pequena, está difícil visualizar. Então tá, vamos lá. Colocar aqui com outra arma, né? Vou fechar os olhos da katana. Isso aí vai acontecer. Vai dar um trabalho do caramba quando eu coloco outra arma. Mas eu vi que esse por script ia dar um trabalho do caramba igualmente, né? Então eu resolvi deixar assim mesmo. Melhor do que animar, porque animar ia dar mais trabalho ainda. Então beleza, vamos lá, né? Vamos lá. Na arma direita, eu vou colocar aqui um machado. Um machado de madeira dele. Poderoso machado. Mas antes disso, eu tenho que colocar o sprite, né? Então, CTRL D. Aqui também eu vou dar um CTRL D nessa katana. Vou chamar de machado. De madeira. Afinal de contas, é o nome dele, né? Vou dar até um CTRL C aqui na letrinha. Beleza? Vamos tacar aqui o machado. Aqui eu vou colocar outro machado. Nessa katana aqui de baixo. E aqui já tá com o flip H ativo. Já tá tudo lindo. Só colocar no lugar certo agora. Ficou bom. É, não, não. Ficou não, mas ficou bom. Vamos lá, né? Coloca aqui outro machadinho. E maravilha, né? Agora sim, ele tá com o machado na mão. Vai ficar mais fácil de visualizar. Olha ele batendo com o machado, ó. Tô batendo com o machado, ó. Não vai mexer comigo, não. Ficou até mais bonitinho a animação com o machado, por algum motivo. Parece Minecraft. Muito bem, pessoal, então aqui tá o vídeo pra vocês regravado, bonitinho, mostrando passo a passo de como eu vou fazer pra ele poder trocar a direção da arma de acordo com a direção que ele tá andando. Pra animação de ataque ficar bonitinho, né? O machado ia ficar mais evidente ainda. Que o ataque dele tá precisando de umas correções. Bom, então é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, porque isso pra mim é extremamente importante. Obrigado, até a próxima. Valeu, tchau.